Oi Raul, pessoal do Grandes Nomes da Propaganda, obrigado por me chamar para falar desse período, da parte positiva dele, do que vem dado certo. Eu tenho comentado sempre que eu acho que esse período deu às agências a coragem de experimentar e de encontrar uma maneira de trabalhar um modelo de negócio próprio de cada uma, que mais sirva para a sua equipe, o seu tipo de operação, para o seu tamanho, para o seu perfil de cliente e foi o que aconteceu com os 21. A gente está trabalhando muito, nosso padrão criativo aumentou bastante nesse período e eu acho que isso vem muito de uma atitude positiva nossa e do encontro diário que a gente tem com toda a equipe às 9h30 da manhã, todo santo dia, para teoricamente falar de pendências, coisas, mas no final das contas vira um grande brainstorm, uma grande reunião para falar bobagem, para contar piada, para contar ideias, para ser proativo, para ser ousado, criativo. Então a gente sai dessas reuniões sempre muito energizado e com muita vontade de fazer diferente. E com isso a gente tem conseguido grandes conquistas e grandes trabalhos. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A gente fez na véspera do Dia dos Namorados uma live com o Daniel Boaventura, o cantor, cantando Frank Sinatra, que foi a coisa mais linda e foi a primeira live totalmente testada para a Covid. O Daniel, os músicos e toda a equipe foi testada para coronavírus e isso nunca tinha acontecido no Brasil e no mundo. As lives estavam sendo muito criticadas, muitos artistas pegando coronavírus, apesar da equipe reduzida, uma exposição e a gente fez toda a live testada e foi um sucesso, sucesso de doação, de audiência, de tudo. O Super Saudável Shopping também a gente fez uma ação de rádio com o Clóvis Monteiro, que é um dos comunicadores mais populares do Brasil. A gente fez isso lá no Rio de Janeiro, na Tupir, que também é nosso cliente e a gente fez um Clóvis falso durante três dias no programa dele e entrava um Clóvis falso, um imitador barato do Clóvis, feito inclusive pelo meu sócio Diego, que é um grande imitador e foi muito engraçada essa ação, que no fim o Clóvis verdadeiro voltou dizendo, olha, não tem como imitar as ofertas do Super Saudável Shopping, que é o segundo maior e-commerce de saúde e bem-estar do Brasil. Casas foi uma conquista nossa muito importante, a gente já botou uma campanha na rua de comissão zero e estamos preparando novidades para Casas, um cliente maravilhoso nosso. A ACT também, além de uma campanha nova, a ACT promoção da saúde, além de uma campanha nova pedindo mais verba para a saúde. a gente fez um comercial para eles há um tempo atrás, que agora passou por uma pesquisa na América Latina inteira e foi o comercial mais bem aceito nos grupos de pesquisa entre vários filmes da Colômbia, Argentina e outros países da América do Sul, então foi um sucesso também. A Rio Carioca, nosso querido Rio Carioca, a gente fez uma mudança muito importante no modelo de negócio, na distribuição dele agora, que é rumando para o delivery, que era a única solução e a gente ajudou muito nesse período de fazer essa transição com muito sucesso e conseguimos um aumento de 6.400% no alcance das redes da Rio Carioca nesse período, nos primeiros 28 dias da pandemia, graças às oportunidades, aos posts que a gente faz para eles, a campanha que a gente já vem fazendo para eles, do espírito carioca engarrafado. Temos uma novidade na carteira que é bem fixa aqui em São Paulo, líder aí no Home Improvement, estamos botando uma campanha linda para eles na rua. A Academia de Vendas, meu querido Diego Maia, estamos fazendo um job para eles incrível de um curso de vendas novo. Giple, que é um aplicativo white label para take out e delivery em restaurantes, também em São Paulo e Rio de Janeiro. A SquarePixel, que encomendou uma campanha para a gente, a gente fez uma campanha muito bacana, usada, falando aí do conceito de produtora global e local ao mesmo tempo. Eu acho que todos esses trabalhos e muitos outros, nossos clientes de varejo se preparando para voltar em julho e a gente preparando campanhas para eles, nossa mídia muito ativa, nosso atendimento. E eu acho que isso tudo vem justamente dessa atitude positiva da equipe. É uma equipe proativa, uma equipe que ficou ainda mais coesa. Essa coisa do encontro matinal, mesmo que virtual, deixou a equipe ainda mais coesa, mais proativa, mais criativa. e é por isso que eu acho que a gente vem crescendo muito, tanto no crescimento nas conquistas, quanto no padrão criativo da gente. E reiterando que eu acho que o legado dessa pandemia vai ser justamente a coragem de cada agência de encontrar o seu modo de operar o que mais combina com a sua equipe, o seu modo de fazer barulho. O nosso é esse, né? A gente tem a simplicidade criativa que faz barulho e é assim que a gente está lidando com a pandemia e com o lado positivo, tá? Obrigado aí mais uma vez.